Fala Fogão, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 17 de setembro, véspera da partida de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores entre Botafogo e São Paulo. Nessa quarta-feira o estádio Newton Santos vai estar daquele jeito, pulsando, os torcedores na arquibancada incentivando, cantando, e dentro de campo os nossos atletas duelando por cada centímetro de gramado para a gente poder sair com a vitória, abrir vantagem, e assim dar um passo importantíssimo em busca das semifinais da competição continental. Algo que não acontece desde a década de 70, pois é, faz tempo, mas nós estamos nessa caminhada em busca da glória eterna e temos totais condições de sair com um grande resultado jogando na nossa casa. Só que nesse vídeo daqui, Fogão, eu quero destacar, na verdade, os bastidores da vitória do Botafogo sobre o Corinthians. O vídeo já está disponível na Botafogo TV, se você ainda não conferiu na íntegra, confira, porque vale muito a pena. Eu vou só destacar alguns pontos que me chamaram a atenção e eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza, deixe o seu like, isso é super importante, distribui melhor o conteúdo para que mais botafoguenses possam conhecer o nosso trabalho. Além disso, também inscreva-se aqui no canal, porque vai ser super importante, até dia 25 de setembro, a gente quer bater a marca dos 52 mil inscritos, estamos caminhando muito bem nessa direção, faltam 197. Então dá um confere aí se você já está inscrito por aqui. Se não for o caso e gostar do conteúdo, inscreva-se. Beleza? Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar dos bastidores dessa vitória sobre o Corinthians é que o Botafogo realizou mudanças no corredor de acesso ao vestiário. Não sei se você reparou, mas nesse corredor aí que você está vendo, nas paredes você tinha aqui ídolos do passado, grafitados ali na parede e tudo mais, e isso durante muito, muito tempo. Só que agora o Botafogo fez essa mudança colocando esse painel nessa parede aqui do próprio vestiário e na parede aqui que é do lado da arquibancada também, colocando o painel com o mosaico da Fênix, repetidas vezes aqui. E do outro lado, a frase das cinzas voltar no fogo vencer, que é uma frase maravilhosa, vamos combinar, casa muito com o Botafogo, ainda mais com esse momento de reconstrução. Eu achei que ficou sensacional, achei que é um ponto importante de conexão com tudo isso que o Botafogo está tentando reconstruir em termos de cultura, estabelecendo uma cultura de vitória, é um Botafogo que está ressurgindo das cinzas, e a gente tem muito para poder buscar, para vencer, ganhar, conquistar. Das cinzas voltar no fogo vencer, tem tudo a ver com o nosso momento presente, e com aquilo que a gente quer estabelecer para o futuro. Então, cada ponto de contato com a reconstrução da imagem, dessa cultura, é importante. E por isso mesmo, eu achei tão bacana essa mudança que a diretoria do Botafogo fez nesse corredor. Parece que é só um detalhe, mas não é. Os atletas terem contato com isso o tempo inteiro, o tempo todo, das cinzas voltar no fogo vencer, lembrando disso o tempo inteiro, isso é fundamental, Fogão, sinceramente. Cada ponto de contato nessa reconstrução conta, e conta muito. O nosso passado, a nossa história, ela já está escrita. Os grandes personagens da história do Botafogo, eles já escreveram o seu nome ali, eles já construíram aquilo que fez o Botafogo ser o que é hoje. Mas a gente precisa, nesse momento presente, estar conectado realmente com essa imagem, sabe? É um Botafogo ressurgindo, é um Botafogo agora que briga, que disputa e que conquista. É isso que a gente está querendo estabelecer, e isso realmente tem que ser cravado na mente de cada atleta, de cada profissional que defende as nossas cores. Achei muito bacana essa mudança, por isso quis trazer esse destaque aqui. Um outro destaque que eu quero fazer é o comportamento da torcida na hora do pênalti defendido pelo John. Quando o Romero parte para a cobrança, o Botafogo ali colocou no vídeo, várias crianças, adolescentes, adultos, de costas para o lance, não querendo ver a cobrança. Nada mais Botafogo do que isso. A essência do Botafoguense tem muito disso, né? Pô, eu não vejo pênalti. De repente porque dá sorte, de repente porque é uma superstição, ou mesmo porque a pessoa não gosta, fica nervosa na hora de uma cobrança de pênalti, seja a favor ou contra o Botafogo. Mas eu achei um detalhe super interessante, porque dialoga muito com o perfil do Botafoguense, né? Achei sensacional a explosão de alegria na arquibancada com o pênalti defendido pelo John. Os atletas ali celebrando, abraçando o goleiro. Super bacana, super legal. E o comportamento da torcida, cara, maravilhoso, maravilhoso. Várias crianças ali, ó, não quer ver o pênalti de costas. E por sinal, crianças que estão cada vez mais presentes no estádio Newton Santos, cara. Se tem uma coisa legal, muito bacana, importante da gente destacar nesse novo momento do Glorioso, é a quantidade de crianças na arquibancada, cara. Porque isso representa o nosso futuro. É aí que reside o futuro da torcida do Botafogo, né? A gente antigamente via várias pesquisas dizendo que a torcida do Botafogo estava envelhecendo, não tinha uma renovação. Eu tenho certeza e convicção de que com tudo isso que está acontecendo no Botafogo, essa história de não ter renovação, irmão, já ficou para trás. A quantidade de criança que vai fazer questão e vai querer mesmo torcer pelo Botafogo, vai ser o escolhido pelo Botafogo, vai aumentar consideravelmente. Ainda mais o Botafogo se mantendo sempre nessa pegada, né? De disputar as grandes competições, nas cabeças ali, buscando a taça e ganhando essas taças. Você tem a renovação da torcida com títulos, com grandes campanhas, com grandes contratações, e o Botafogo está nesse caminho. E é muito bonito, de verdade. É muito bonito. Eu que posso levar a pequena aluna no estádio, já foi há 12 jogos, né, para ver o Botafogo, desde os 7 meses de idade. Irmão, isso acalenta o coração. Como um pai, eu posso aqui cravar. Isso acalenta o coração. É bonito demais ver tantas mães, pais, nas arquibancadas, podendo levar os seus filhos e viver nesse grande momento com o nosso Botafogo. Agora, um outro ponto que também vale destaque nesses bastidores, é justamente o momento do segundo gol do Botafogo. O Almada sai para comemorar ali, vibrando e tal. Bacana demais, né, ver o Almada fazendo um gol. Mas eu chamo a atenção para o Luiz Henrique, dentro da grande área, que ele vibra demais com o gol, cara. Ele já tinha vibrado para caramba no pênalti defendido pelo John. Já tinha, pô, meu irmão, demonstrado toda a sua alegria. E isso eu estou destacando porque demonstra aquele comprometimento, aquele, meu irmão, a gente está aqui para ganhar. Você vê o Luiz Henrique ali vibrando e depois dando tapa no campo, um atrás do outro, repetidas vezes, dando esse tapa no campo aqui, celebrando o gol, né, que era o 2x1 naquele momento, um gol importantíssimo. Esse tipo de comportamento, cara, demonstra comprometimento na minha visão. E por isso que eu estou destacando aqui também. comprometimento, sai o gol de um companheiro, o cara vibra, meu irmão, como se tivesse sido ele que fez o gol. O John pega o pênalti, os jogadores vibram como se tivessem sido eles que fizeram a defesa. A explosão no estádio quando o John fez a defesa do pênalti foi uma coisa extraordinária, cara. Quem estava no Newton Santos vai poder confirmar o que eu estou falando. A energia, a vibração, se bobear, foi mais alta do que na hora do gol. Se bobear, foi mais alta. E olha que eu estou falando isso aqui, dizendo para vocês, foi mais alta. Não tem essa de se bobear, não. A energia foi mais intensa, cara. Porque era um momento do jogo super importante, assim como na hora do 2x1. E você vê ali, meu irmão, é um grito que sai da garganta, da gente querendo demonstrar assim, aqui é a nossa casa e mandamos nós, cacete. Isso é bom demais, cara, na moral. E você vê essa sinergia da arquibancada com o campo, você vê os atletas realmente demonstrando esse querer, esse tesão de estamos aqui para ganhar. E é nesses pequenos detalhes que você consegue captar essas questões, esses pontos assim, que na minha opinião, cara, fazem toda a diferença, de verdade. Fazem toda a diferença quando você tem um grupo tão comprometido, quando você tem os atletas ali celebrando, há um gol marcado, um pênalti defendido, os caras se cobrando, os caras vibrando, irmão. O time do Botafogo vibra e a arquibancada percebe isso. E por isso que tem essa sinergia, não é só pelos resultados, não é uma coisa free e distante, o time ganha e a torcida fica assim, tudo legal. Não, meu irmão, é uma coisa só, é uma coisa só. Quando o Botafogo joga no estádio Newton Santos, a sensação que eu tenho é de que é uma coisa só, arquibancada e campo. E por isso que a gente fala tanto sobre a presença da torcida no estádio Newton Santos. Porque quando o Botafogo está lá e essa sinergia está acontecendo, irmão, para jogar no Newton Santos contra o Botafogo passa a ser infernal. É muito difícil alguém vencer o Botafogo nessa circunstância. E a gente vai assim até o fim da temporada, irmão. A gente vai assim até o fim da temporada, eu tenho convicção disso. Esses destaques aqui que eu quis fazer, pegando um ponto de atenção que a diretoria deu nessa reconstrução, pegando o perfil de comportamento ali da torcida na hora do pênalti, que tem a ver com a superstição, que tem a ver com o jeito de torcer do Botafoguense e também essa questão dos jogadores vibrando, da garra, da vibração, do querer. Meu irmão, são três elementos fundamentais para tudo isso que a gente está vendo. Três elementos fundamentais. Torcida, jogadores com essa vibração, com essa intensidade e também a diretoria que vai fazer na parte dela para reconstruir o nosso Botafogo. O Botafogo que todos nós merecemos. Assista ao vídeo dos bastidores porque vai valer muito a pena, Fogão. Vai valer muito a pena. Se você não parou ainda para conferir, confira. Dê essa moral lá na Botafogo TV, assista, porque vai valer a pena, de verdade. Depois você volta aqui para me dizer, é, Vitor, realmente, eu não tinha visto ainda, mas não dava para deixar de ver. De verdade. Fogão, o que você pensa sobre isso aqui que eu destaquei desses bastidores da vitória sobre Corinthians? Quero saber a sua opinião, sua visão sobre tudo isso. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Na hora do almoço, volte aqui para a gente poder seguir falando de Botafogo. A live de hoje da hora do almoço vai começar um pouquinho mais tarde porque eu vou levar a pequena aluna na escola e aí quando eu voltar a gente começa. Então, vai começar ali por volta de 1h40 ao invés de 1h05, 1h10. Beleza? Mas é por um motivo nobre. Vou levar minha filhota na escola e isso também é muito importante, claro. Beleza? Estou indo nessa. Daqui a pouco estou de volta. Por hora é só. Fui. Valeu.